Meus amigos, esse cara aqui, ele está latindo já, tá? Só que o som do latido dele não está tão bom. É porque ele não tem dente ainda. Então, ele só aprendeu a latir sem dente. E reclama, reclamão. A boa que ela é possível. Mas ele late forte. Agora, esse folgado, que eu vou mostrar com você, ele dorme igual um ser humano. De barriga para o alto. Só que muitas vezes ele folga em cima dos outros, colocando a cabeça em cima, achando que é travesseiro. Esse malandro aqui, a vez que você coloca a cabeça aqui em cima do outro aqui, e achando que é travesseiro, tá? Então, é assim que ele dorme. Veja bem, você vê. E você, ele está latindo? Mas ele late. Olha lá, aqui lá. Veja se você aguenta ver um negócio desse, tá? Tem um focinho pequenininho igual pitbull ou bojog. Mas é chips, tá? É legítimo. Aqui tem um rabo muito grande. E na hora que... Oh! Tá com preguiça. Tá com sono. Olha lá. E põe o cabecinho do outro, depois vira de barrigo para o alto de volta. Você duvida que vai virar de barrigo para o alto? E aí? E aí? O que é isso?